Sabe a tal da F800, ficou pra trás, igual minha ex, hoje eu já nem quero mais Me viu passando, me ligou chorando, eu sempre te amei, foi engano Amor é só de mãe, pois outro eu desconheço Se não tá pelos bens, tá pelo dinheiro, me falta, quer colar, pode colar que não dá nada Depois da meia noite nem vem pá, tá apaixonada, depois da meia noite nem vem pá Sou maluqueiro nato e na noitada tamo online, desculpa mas meu número só tenho de verdade Me feita, quer sentar, sentar, mas não me iludo não Pra chamar de amor é um A em um milhão Sou maluqueiro nato e na noitada tamo online, desculpa mas meu número só tenho de verdade Me feita, quer sentar, sentar, mas não me iludo não Pra chamar de amor é um A em um milhão Pra chamar de amor é um A Pra chamar de amor é um A Sabe a tal da F800, ficou pra trás Igual minha ex, hoje eu já nem quero mais Me viu passando, me ligou chorando Eu sempre te amei, foi engano Amor é só de mãe, pois outro eu desconheço Se não tá pelos bens, tá pelo dinheiro Me feita, quer colar, pode colar que não dá nada Depois da meia noite nem vem pá, tá apaixonada Depois da meia noite nem vem pá Sou maluqueiro nato e na noitada tamo online, desculpa mas meu número só tenho de verdade Me feita, quer sentar, sentar, mas não me iludo não Pra chamar de amor é um A em um milhão Sou maluqueiro nato e na noitada tamo online, desculpa mas meu número só tenho os de verdade Me feita, quer sentar, sentar, mas não me iludo não Pra chamar de amor é um A em um milhão Pra chamar de amor é um A Pra chamar de amor é um A É bebente O cara de São Paulo, mano 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 O cara de São Paulo, mano